Porque seu ponto de vista de arte, fazer arte, Lil Wayne não faz arte, Lil Wayne não é artista, Lil Wayne não é humorista, eu precisava encontrar, porque tem só esse desafio de trazer algum outro tipo de clássica aí, mas não se enquadra, 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 não se enquadra. Nadine, DJ Júnior e Evandro comentam. Portanto, clica no like, curta o vídeo, comenta, não se esqueça de subscrever-se no canal para acompanhar mais assuntos do gênero. Então, quando fala dos artistas, eu acho que é muito perigoso comparar Mistahama e Liloene. É uma comparação que não dá. E são coisas que não se comparam, sinceramente falando. Espera não se comparar Liloene com Mistahama? Em nenhum momento. Em nenhum momento. Irmãos, o que é Liloene? O que é Liloene? Liloene é nosso dever de um palhaço que vem só para animar as pessoas. Um animador das redes, na minha opinião. Um animador das redes que eu até via cantar. Já viste aonde? Já viste aonde, a nível do mundo? Um artista que lança, numa semana, 10 vídeos. Desculpa, lá. Desculpa, lá. Acho que esse assunto aqui, só estamos a falar, que é para depois não desligar, não falam coisa das províncias, não falam coisa de Nampula, não sei o que. Falamos, sim. Parabéns, Namikop. Namikop tem pessoas sérias. Fizeram bem expulsar esse senhor aí. O Paulo, porque dá para ver que a população de Namikop não está para palhaçadas. E quando ele diz, ah, cobre, mora, cobre, mora, é a insta-ora que já cobra dele. Se eu, com a cobra dele, não pago a correr. Fazer frente ao Missama, desculpa, lá. Brinca, venda aquela paca. Esse não está em condição de fazer frente ao Missama? Não, pá. Pensa o Foto Missama aí, do Blá. Ele tem que continuar com a baguinha dele. Usa as palhaçadas que ele tem para vender as roupas. É um empreendedor. Está de parabéns. Mas não coloquem na classe de artistas. Espera, esse não é artista. Eu gostaria de ofender os artistas. Mas, irmão, não é fácil ser artista. Ser artista envolve critérios requisitos muito fortes. Há muitos que estão na arte, mas não são artistas. Ok. São os que estão a tentar. São esforçados. Dá para saber? Mas, Liluene, não vamos colocar como artista. Porra, cobre, mora, eu estou a baixar, não sei o que. Bom, gajo, vai lá nas redes para ver se tem espetáculos. Porque eu não deixo hoje ter. Espetáculos não tem. Exato. Canta o quê? Não canta nada. É zero. Espera, esse é zero? Ah, desculpa lá. Literalmente. É zero. Não canta nada. São pessoas que eu entro aí sobre... Sabes, muito bem, vocês, quando falamos de ter seguidor... Ah, não. Porque eu tenho três... Eu tenho cem mil seguidores. Você tem cem mil curiosos. Não seguidores. Não. Todas as coisas... É curiosidade, aquilo só pode ver. Não são pessoas que um dia, se tu não forja o bairro, se forja a fazer um evento, esses mesmos indivíduos não adeiram o show. Eles só querem ver o que ele disse hoje. Aquelas palhaçadas. E tanto que ele é... Ele é uma pessoa muito quadrada, faz as mesmas coisas, nunca traz nada novo. E para mim é uma tristeza muito grande ter que colocar um artista como o Miss Salma, que é artista, de verdade, com o palhaço do lado. Ah, é? Ah, desculpa, lá, vi. Mano, uma... Júnior, vamos lá. Vamos aprender até com outras coisas. Olha, não tem nada... Ah, eu ouvi até dizer que uma coisa só faz fechura com o Lil Wayne. Ah, é esse, Fred. Existem artistas, existem empoliosos, existem vendedores ambulantes, existem nojas séries. Ok? O Lil Wayne, do Mosse, é um artista de entretenimento, uma branca-teira das crianças. Ok? E não é mau, nós termos esse estupendo a terra das crianças. A vida é muito serraga, a marca tem que querer ir com o homem. Então, gostamos quando ouvimos de Lil Wayne, é, vez, vez, meia que eu gostava. Mas ele tem que saber qual é a linha dele. Ou seja, ele tem que saber aonde é que ele tem que brincar e aonde que ele não pode brincar. Tu nunca vais ver um macaco entrar numa jaula que tem um leão. Exato. Não vais ver isso. Mas vais ver um macaco acertar de galho em galho, de trigo contra os macacos. Mas onde tem um corcuteiro, um jacaré, um leão, não vai entrar. Por quê? Porque o macaco sabe que a minha brincadeira é aqui. A Liga dos Campeões, o Mr. Ama. É daqueles músicos tão populares, mas tão populares, que eles só chegaram no palo e na meu corpo se pararam. Já ganhou. Você está a perceber isso? Ok. Isso não se defer, tu seres daqui, ires para a Nacala, quereres dizer, pá, eu quero o Por Liloca ou Lisa James com o Dama Age. Vais envergonhar pessoas, vais ficar assustado. Porque aqueles, aqueles, pelo menos em Ampula, na Cala, eu, de Jesus, não põe a mão no fundo. Aquele irmão, aqueles quando gostam do deles, eles gostam do dele. E o Liloê, acho que aquele antrapou, disseram que o Papamano, você é mau. Ele foi lá. Alguém antrapou. O Papamano, vai, vai, você me está amando. Ele foi antrapado. Quando chegou lá, percebeu que a pessoa que mandou a firma, que mandou a firma, ele antrapou. Porque ele não canta nada. Que é isso, Liloê? Não canta nada. Vamos lá, deixa ele topo. Mas, por não cantar nada, não está dizendo que ele não é nada, não. Nós precisamos da coisa de Liloê. Onde é que o Sato não está mais disposto? É que eu ver, vejo, vejo. Tua cobra morreu. É nice, é bom. Há sempre alguém que é multiplicado por qualquer música. Mas tu tens que saber que eu, pessoa, a minha linha é esta. Não é para eu virar e discutir com o Ministro da Hama. Não é para eu virar e querer discutir com esse. Não. Você tem essa toalhinha. Respeita essa toalhinha. O Liloê não até teve sorte. Porque foi... Porque foi vaiado. Porque foi vaiado para ser topado. Existem situações piores que até tiram ovos, caramba. Mas nós já estamos preocupados com a tua integridade física. Ali só teve sorte de dizer, uh, uh, saiu. Outra estação é mais doce. Perotas, estilandeiro, duro chapadas. Está tirando o par. Viu o preto chão aqui, não saldão, não afastaram? Exato. Aqui manda de duco aqui. Então, o Liloê. C4. O meu conselho para o Liloê. Foi C4 na pera do carro. Tá de bom. Isso também. Então, o meu conselho para o Liloê é... Ele, Liloê, tem que saber que minha linha é esta. Brinca aqui. Não estica até onde fazem não sei o que. É Mr. Hama. Mr. Hama. Não é qualquer puto, nem Novo Tadeiro. É um senhor que, mesmo pessoa que não lhe conhece, chamar e dizer, uh, Moussa de Missão, há de ouvir e dizer, Ê, esta é uma pessoa certa. É Liloê, que numa semana lança cinco vídeos, e nesses cinco vídeos, metade da letra é, é minha vez, cobra, vejo, é mal, é palitada. É mesmo o Liloê, o próprio Liloê, quando vir com o Tade, Liloê, pode mandar o próprio Liloê, levar o nome dele para tentar o lixo. Exato. Nós estamos alegando que ele pode cantar, mano, aqui. Aqui é uma selva, cada um canta como queira, as crianças também são se divertir. Exato, exato. As crianças são se divertir. Há um gajo na terra que, pá, aqui é o meu pôde velho da zona, tem que se divertir, é justo. Ele não tem que cantar para todos os amigos que divertir. Mas, conhecer a toalhinha, saber onde é que você brinca. Ok? Um macaco não é maluco entrar na janela de lixo. Esse que experimentar, entrou, aleijado. Exato. Tem que aceitar isso. Vamos lá, Ivan, vamos lá. Vamos até dizer não. Obrigado por procurar minha audiência. Um abraço aí é o camané que está ligado ao show de freio. Antes de nós começarmos a discutir sobre Messias Maricó, já existia a Miss da Hama. Ah, é? Muito antes de nós começarmos a ouvir Nhanhato e Companhia Limitada, de Messias Maricó, bom artista, já existia a Miss da Hama. Ok. Por esse mesmo motivo, que há um ditado que diz que a Antiguidade é um posto. nós precisamos respeitar. O que o Lílio N passou foi, na verdade, alguma coisa como que merecida. Porque eu preciso respeitar-nos mais, gente. Agora, uma coisa que eu tenho que saudar o Lílio N, porque merecer a atenção de 3 mil pessoas no programa que tem maior audiência no país, não é fácil. Nós estamos a falar de uma pessoa que está a merecer a atenção de cerca de 3 mil, 4 mil pessoas no show de freio. Exato. Nós estamos a permitir que haja mais divulgação da imagem da pessoa dele. E se vocês forem olhar com cuidado, é uma estratégia que o próprio Lílio N usa para ter mais popularidade. Não cantar bem. Porque Moçambique está numa fase... Não, ele não canta bem, de natureza. Não é não. Cantar bem como se ele soubesse cantar e está a se fazer. Não. Ele não canta. Só que, infelizmente, em Moçambique, estamos numa fase em que quem faz palhaçadas tem o maior número de seguidores e visibilidade. E como terá-se apercebido disto, Lílio N? O que ele faz questão de continuar com as palhaçadas dele. Porque sabe que em Moçambique nós somos mais apoiantes de palhaçadas. Ok. Que propriamente pessoas que realmente estão a fazer trabalho de verdade. Uhum. E o que está a acontecer é que o Lílio N, Fred Zossias, está numa fase em que até ser vaiado para ele é vantagem. Sim. Mas quem é? A questão é que nós temos que discutir a personalidade da pessoa. Lílio N não é. Não tem arte. Nem como humorista. Porque o humorista também da Zona Norte que pelo menos consegue nos trazer alguns conteúdos e tal, é Alice. Nós entendemos que este gás aqui o trabalho deve fazer... Nem como humorista o gás não é. O humorista não está classificado. Não está na categoria... Nem o humorista nem o humorista. Não está na categoria de humorista nem está na categoria de músico. O Lílio N. O Lílio N, vocês que discutam a categoria onde lhe enquadrar. Ok. Eu não sei lhe enquadrar nestas facetas. O que é preciso nós entendermos, Fred Zossias, é que Moçambique está numa fase de aplaudir tanto a palhaçadas que hoje em dia a pessoa se apercebe que para ter sucesso tem que ser palhaço. Daqui a pouco, Fred Zossias, é você que também já está a vir e quer começar a fazer coisas para as pessoas virem para ter mais visibilidade. Não precisamos disso. Nós podemos trazer seguidores com muito conteúdo. Nunca vi, nunca precisei ver o Júnior a ter que fazer teatro com a ter os 10 mil, 13 mil, 20 mil seguidores que ele tem. Nunca precisei de ver o Zaynagin a fazer humor. Parece-me que todos têm tendências, né? De ser humorista. Entre que humoristas é que estão a dar. Então é a partir daí onde nós conseguimos ter sucesso. Nós precisamos chumbar esta ideia. Porque senão Moçambique vai ser um país de humoristas. Onde até os políticos que deviam estar a discutir sobre a situação atual do Estado estão a discutir o humor. Onde até na Assembleia da República o que se discute no lugar de leis, de políticas que vão trazer melhoria para o nosso país estamos a fazer palhaçadas. Portanto, o que eu quero com todo o respeito é chumbar desta prática em Moçambique. Temos muito chumbar isso. É pensar que é a partir do humor em que nós vamos ter algum tipo de visibilidade. Precisamos de começar a trazer conteúdos que agregam. Eu, para mim, não encontro nenhum tipo de conteúdo no Lil Wayne que agregue valor. O meu filho o filho de pessoa assiste não aprende nada ao ouvir Lil Wayne não aprende absolutamente nada mas vou lhe dar um desafio que a produção pesquise uma música do Mr. Hama. Hama tem mensagem nas músicas dele. Hama está a pregar mudança de realidade dentro do paradigma dentro da província dele e desde o primeiro momento está a pregar isso. Então, quando nós colocamos o Hama e colocamos o Lil Wayne não estamos a dizer que o Hama também tem que fazer palhaçadas. para ter a visibilidade que Lil Wayne tem. Daqui a pouco não temos bons artistas porque todos queremos fazer humor queremos ser palhaços queremos fazer humor daqui a pouco são os artistas que nós pautamos por sérios que estão aqui a fazer palhaçada para ter visibilidade. quer dizer, esta luta desmetida por visibilidade está a levar para um país está a lutarmos para um país em que todos nós somos humoristas políticos humoristas todos estamos a fazer humor quer dizer, estamos numa situação em que todos queremos evidentemente aparecer pelo humor para mim é muito tempo está a ser perdido com todo o respeito muito tempo eu falei assim o Lil Wayne está numa fase em que se é vaiado por cerca de 200 300 pessoas é fama para ele porque seu ponto de vista de arte fazer arte Lil Wayne não faz arte Lil Wayne não é artista Lil Wayne não é artista Lil Wayne não é humorista eu precisava encontrar Denis fez o desafio de trazer algum outro tipo de classe e carreira para ele mas não consegue não se enquadrar não se enquadra não se enquadra com todo o respeito com todo o respeito provavelmente não se enquadra 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 o nosso canal é o lugar perfeito para você que procura espaço de divulgar o seu negócio produto ou serviço para milhares de pessoas na internet aproveite essa chance única de alcançar um público ansioso para descobrir novas marcas e produtos atenção a nossa audiência valoriza conteúdo de qualidade e confia nas recomendações que fazemos tanto no YouTube website Facebook Instagram TikTok e Twitter entre em contato conosco hoje mesmo e vamos iniciar uma parceria de sucesso do sul Obrigado.